Tudo confortável, minha família estável, graças a Deus, meu trabalho e as notas O meu boot confortável, minha Lambo confortável Eu tô pisando confortável, yeah, yeah Olha a merda que vai dar! Refel vs Drizzy! Geral, geral! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Tá bom, tá bom! Eu tenho certeza, Moby, que é ele que canta. Eu tenho um, ai sim! Olha a boa grita, sangue! Eita, moleque! Esse é da 8 Mile, hein? Só quem assistiu, tá ligado, né? Esse é, vai, vai, vai! Vem! 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 Yeah! 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 Aí, Refel é tipo 8 Mile. Aprende qual que é o papo de freestyle que hoje eu te debunço nas postline. Porque seu freestyle não tem segredo, tipo papadoc. Eu sou pac-meme e alimento do seu medo. E já tá exalado porque eu sempre aqui farejo. Aí, cê sabe que eu sou da terra do pão de queijo. Cê nem entende o parceiro é a devasta. Só que o veneno de cobra no copo pra nós sempre é cachaça. E ae! 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 Além de tudo vai ser vigiado por bomba Pra você hoje não deu e só vejo pra dizer Único queijo na batalha é o seu CC Então você sabe mesmo que eu sigo na questão Você é laticínio, hoje eu sou rei queijão Barulho para que que eu sou das rimas do Drizzy Barulho para as rimas do Refel Refel a zero, termina, começa a 30 segundos Segura o DJ Duda, que a plateia tá trapaceando Tá levantando a mão depois, gerar a mão pra cima Eu não tô nem aí, quem não levantar a mão vai cair a mão Vai cair a mão Gerar a mão pra cima aqui atrás, aqui também Isso, isso, isso Boa, 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 boa Aqui, aqui, ó Aqui, ó, esse bontinho aqui, ó Boa aí, negão, valeu, moleque Vou, 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 vou Falando tanto de cachaça, agora eu nem intercalo Falando cachaça, só conheceu o corote quando chegou em São Paulo Então não sabe tanto, você não é favela Então hoje é de álcool pra quebrar suas canelas Então, meu parceiro assim que viu O que cê chama de Alcusulu, a gente chama de Doril Então isso não funciona, aqui não soluciona E se tiver fortinho, põe açúcar, soluciona Isso que você quer, não vai avante Agora um adoçante Pra acabar com a sua vida sem neurose Desce mais uma dose E nem chama o traficante Que eu vou beber enquanto eu desfruto minhas neuroses Então pra você já não deu assim, não vai ter mágoa Não adianta em bar fazer tempestade em copo d'água Vamos lá, Rodrigo Você bate a mão pra cima Bela vibe, mesma vibe, mesma vibe Vem, 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 vem Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Aí reféu, aí reféu, aí reféu Cê falou que cê é hitman Aprendi que eu tenho capricho, me chame de hitman Assassina, preço fixo Vou te matar dentro da própria felicidade Você falou tanto, eu não vim de vaidade Queijo, lactocino, cê não entende, eu não grilo Você é tipo Alcus, só que é lactobacílio E aí, você só está nesse cara, não fala Falou tanto de coisa, seu papo não intercala Falou de queijo, aprende qual que é o puto Quanto mais sentido é, o melhor é sem sabor Aprendi que eu tenho capo, que eu estou no momento E aí, você tem golfinho, eu vou no a cada minuto do tempo Vai que vai cachorro melga Essa aí é valendo a facada no pé, hein? Rapaziada, por favor, geral tá mão pro alto aí, tá ligado? Quando o beat virar naquela vibe, ó Naquela vibe, ó Vem geral vem, vem geral vem, vem geral vem Falou de açúcar, pra arra tossa caixa só Apende que eu tô papo que hoje Eu te mato aqui na praça Hoje eu te demascaro hoje Pra quê? Mineiro, até o Acarajé na Bahia Na minha boca fica até... Você tá aí em São Paulo, não tem a cult Seu sumiço vai ser mais relâmpago que não vai se curtir Então, cê tá ligado assim, hipocrisia Ritmar, código de barra, você é só mercadoria Você falou de Ice Guru, já aprende qual campo é o clique O Driz é um asberto, o Afonjinho, o Titanic Prende qual profeta, só que cê não é pega Você é o Titanic, o Driz é a pérola negra A pérola negra, na moral, assim que eu vejo Hoje o seu rum tá amargo igual carquejo Ó, sabe cê é hipocrisia, se o Marujo conhece o capitão Era motim todo dia Ai, motim, cê não entende essa avança Ai, marujo, hoje cê vai andar na prancha Sabe porquê? Eu te esbanjo O Driz é o Jack Sparrow, cê só passa de capitão gancho Eu não dou a prancha assim, meu amor É daqui a um prancha, o tubarão pequeno só passa mal Então, agora para e raciocina Você calcula, bem domina, porque é que é flomedina É flomedina que vem, isso é ego Sou o tubarão martelo e você é o grego Vem de qualquer papo, esse é o pódio de fá O sininho, você pega o que eu vou chorar Meu parceiro, pare um pouco na questão Para mim você não é martelo, cê não passa de um cação Então cê pensa um pouco e não se acaba Para mim você é um cação e mais raso e nadando e golpeaba Palmas nessa batalha Peraí família, primeiramente Baby, baby do viruleveleve Aí, boca suja Barulho para cima do Drizzy Eiffel Drizzy para a próxima fase Obrigado Fica 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 Fica